Olá amores do YouTube, tudo bem? Olha a gente aqui de volta com mais uma receitinha fácil e muito deliciosa para vocês. Hoje nós vamos fazer uma pasta de tomate seco que é incrível para vocês passar nas bolachas ou fazer torradas. É maravilhoso e super fácil de fazer. Para essa receitinha nós vamos precisar, eu vou passar os ingredientes total de uma receita inteira, mas eu estou fazendo metade da receita, tá bom? Nós vamos precisar de 250 gramas de maionese, a marca da sua escolha, 200 gramas de tomate seco. Eu estou usando um pouquinho do óleo que vem no tomate seco também. No mercado você encontra várias marcas, você compra a marca da sua preferência ou você pode fazer o tomate seco caseiro que a receitinha já está aqui no canal. Para quem não viu, eu vou deixar o link na descrição. Duas colheres de sopa de mostarda, uma colher de sopa de salsinha picada. Olha que ingrediente fácil e essa pasta é uma delícia, vocês vão adorar. Então eu vou arrumar tudo aqui para a gente começar essa receitinha e já já eu volto. aqui dentro do copo de um mix ou liquidificador nós vamos colocar o tomate seco, tem um ingrediente especial nessa receita que já já eu vou mostrar para vocês que dá um sabor incrível, incrível mesmo nessa pasta, tá bom? Olha que maravilha, hein. Vou colocar toda a maionese. Vamos colocar também a mostarda. Ni, posso fazer sem a mostarda? Até pode, só que o sabor vai ficar bem diferente do que o sabor original dessa receita, tá bom? O ideal para você ter um sabor bem gostoso é você seguir a receita passo a passo mesmo. Então vamos colocar a salsinha e aqui eu tenho esse ingrediente aqui que é uma colher de café de alho moído. Se você não tiver alho moído, você pode colocar um dente de alho picadinho, tá bom? A receita desse alho moído já está no canal, eu vou deixar o link na descrição também para vocês. Ni, não vai roubar o sabor? Não vai roubar o sabor, vai ficar maravilhoso. Agora nós vamos bater por mais ou menos um minuto até virar uma pasta bem cremosa e homogênea. Olha só, bati por um minuto aqui no copo do mix, mas você pode bater no liquidificador ou processador se você tiver e olha que pasta linda que fica. Vocês não têm noção do cheiro que já está aqui na minha cozinha. Então eu vou transferir toda essa pastinha para um potinho e já já eu volto. Olha só, rapei todo o nosso pote do mix, rapei tudinho mesmo porque não pode desperdiçar nada que essa pasta é incrível. Olha só o resultado. Maravilhosa! Essa pasta tem a validade de cinco dias mantida em geladeira, tá bom? Até você servir em torradinhas. Você pode também passar no filé do frango nessa pastinha e levar para assar ou para fritar. Fica incrível porque o sabor é maravilhoso. No próximo vídeo eu vou trazer para vocês a opção de uma torrada incrível com essa pastinha aqui de tomate seco para você ter sempre em mãos na hora que chegar aquela visitinha na sua casa. Gostou da receita? Então dá aquele joinha para ajudar aqui no canal. Não esqueça de me seguir em minhas redes sociais que estão na descrição desse vídeo. Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima receita!